Hahahaha Mas essa é a Didi Duda Representa a mulherada O grupo do DMP Seu branco pra puta faz sorrasa Faz o movimento per underway Se ama bota as duas mãos no chão Bota as duas mãos no chão Votar as duas mãos no chão Ai que vontade que da Ai que vontade que da Lá a via Ai que eu vou tá mais esquentar Ai que eu vou tá mais esquentar Vou te botar, te botar, te botar, te botar Mas essa é a Didi Duda Representa a mulherada Puro fute de Didi Percebrando o braço da pachorrada Faz o movimento que o maneiro se amarra Bota as duas mãos no chão Bota as duas mãos no chão Bota, 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 bota Bota, 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 bota Ai que vontade de que dá Ai que vontade de que dá Ai que vontade de que dá Ai que vontade de que dá